Prepara para cantar o hino da vitória, aleluia, porque hoje Deus está trazendo para a sua vida um tempo novo, um tempo de você conquistar, um tempo de você florescer, um tempo de você ser muito feliz. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida e muitos vão ficar, aleluia, de boca aberta com o que Deus fará na sua vida, na tua história. Se prepara, porque tu vai viver um tempo de honra, um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo de você florescer e prosperar muito. Tu vai ser feliz, vai voltar a sorrir e muitos vão ter que ver, aleluia, Deus te honrando, Deus te dando vitória e Deus te entregando nas tuas mãos um grande milagre. O Senhor te levanta hoje, te coloca por cima, por cabeça, por liderança e você vai cantar o hino da vitória.